O homicídio consumado foi registrado em Santo Antônio de Jacinto. Os militares foram acionados por profissionais de um hospital onde a vítima chegou a ser atendida, mas não resistiu e foi a óbito. O autor segue foragido da polícia. Detalhes com o Major Kleber da Polícia Militar. Trata-se de, infelizmente, um homicídio consumado na cidade de Santo Antônio de Jacinto. Por volta das 21 horas e 15 minutos, na cidade de Santo Antônio de Jacinto, a guarnição foi acionada por um funcionário do hospital que dava conta de entrada de um indivíduo esfaqueado naquela unidade hospitalar. Nos primeiros levantamentos, então, definiu-se que tratou-se de uma briga entre dois cidadãos, onde um veio esfaquear o outro. A Polícia Militar se encontra, desde ontem, em rastreamento do autor. Já tem esse autor identificado. Nós estamos no encalço aí para ver se a gente prende o autor. Se, em vez de inteligência, foi acionado. Estamos com o oficial à frente das diligências, no sentido de se prender o autor da cidade de Santo Antônio de Jacinto.